Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Nubank alcança o preço de 9 dólares por ação em IPO e se torna banco mais valioso da América Latina. Olha só que interessante, quem diria esse danadinho do Nubank chegando aí nos estates? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Nubank está sendo falado por todas as mídias referente a essa matéria, vamos a ela então. O Nubank fincou a bandeira na bolsa e virou a instituição financeira mais valiosa na América Latina. A Fintech alcançou nesta quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021, o preço de 9 dólares por ação em sua oferta inicial de ações, IPO na sigla em inglês. A esse valor, o banco estreará amanhã na Bolsa de Valores Nova York e na brasileira B3, valendo 41,5 bilhões logo de partida. Ou R$ 233 bilhões, considerada a taxa de câmbio a R$ 5,60. Com essa avaliação, a Fintech ultrapassa o valor de mercado do Itaú Unibanco de R$ 213 bilhões na B3 e ainda no mercado local. O Bradesco tem um valor no mercado de R$ 188 bilhões. A seguir vem o Santander com R$ 125 bilhões e o Banco do Brasil R$ 93 bilhões. O também Banco Digital Inter, por sua vez, vale atualmente R$ 32 bilhões. Na oferta, o Banco do Cartão Roxo arrecadou R$ 2,6 bilhões. O dinheiro que será utilizado, por exemplo, para gastos com capital de giro, despesas operacionais, segundo aponta a instituição no prospecto da operação. Para isso, os recursos levantados poderão ser utilizados em investimentos e aquisições. A estreia da instituição financeira em Nanais e B3 ocorrerá nesta quinta-feira, dia 9. O código de negociação escolhido foi NU. Por aqui, o papel que será negociado será uma BDR, que é um certificado de uma ação listada fora. Isso ocorrerá porque a Bolsa dos Estados Unidos será o mercado primário da Fintech. No Brasil, o código será NUBR33. Um novo gigante, Nubank em números. Números de clientes, 48,1 milhões de clientes. Com certeza ultrapassa 50 milhões ainda este ano. Clientes ativos mensais, 35,3 milhões. É muita coisa, né? Receita total, 2,534 bilhões. Código de certificado que será negociado na B3, no BR33. Prejuízo líquido, 179 milhões. Data de início da negociação na B3, 9 de dezembro. Valor de mercado. Nubank hoje, em bilhões, está valendo R$ 233 bilhões. Itaúni Banco, R$ 213 bilhões. Bradesco, R$ 185 bilhões. Santander, R$ 125 bilhões. BTG Pactual, R$ 108 bilhões. XP, R$ 94,3 bilhões. Banco do Brasil, R$ 93,4 bilhões. E Banco Inter, R$ 32 bilhões. Apesar de ser uma das ofertas de 2021 mais aguardadas em todo o mundo, o Nubank não atravessou ileso a maior volatilidade do mercado. Situação piorada com a variante Omicron, provocando ainda mais dúvidas sobre o crescimento da economia global em 2022. Além de ter cortado suas ambições de preço, que inicialmente iam até R$ 11 dólares, O Nubank costurou, com um grupo de fundos globais, uma intenção de investimento na IPO que somou R$ 1,13 bilhão, o que ajudou para que a instituição financeira conseguisse driblar a alta volatilidade do mercado nas últimas semanas. Além da oferta ter sido acompanhada de perto pelos grandes bancos brasileiros, Os digitais globais olharam todo o processo como uma lupa, já que a leitura é que essa oferta servirá como base para outras IPOs do setor que já estão na fila para vir ao mercado. Foram coordenadas da oferta os gigantes Morgan Stanley, Goldman Sachs e CIT, além do próprio Nubank, por meio do seu braço de investimentos, o Nu Invest. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito ou Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois é, esse grande momento chegou. Na data do dia 9 de dezembro de 2021, o Nubank então estreia na Bolsa de Valores aí, onde vocês poderão, no Brasil, usar o código NUBR33 e comprar as ações Nubank a partir de 9 dólares. E nos Estados Unidos, NU será o papel aí que você vai encontrar para fazer os investimentos também. Gente, o Nubank, como vocês sabem, com essa base de clientes fortes, que seguem o Nubank, que gostam do Nubank, que usam os produtos do Nubank. Como vocês sabem, o Nubank é uma fintech de pagamentos, uma conta digital, onde você encontra no aplicativo do Nubank. Podendo encontrar no aplicativo do Nubank, através de análise de crédito, cartão de crédito, você pode ter o empréstimo pessoal, contratar seguros, fazer investimentos, o dinheiro parado na conta do Nubank rende 100% de CDI, a corretora do Nubank que eles compraram, a Ace Invest, que agora é a NU Corretora, onde a Nubank tem outros mais produtos, como o cartão Gold, cartão Platinum, cartão Mastercard Black feito de metal. Um grupo pequeno de clientes do Nubank vem testando essa novidade do seu cartão Black Roxo, feito de metal, onde o cartão do Nubank Metal, eles escolheram alguns clientes para testarem este cartão, que tem aí os benefícios pela bandeira Mastercard Black. Além disso, você tem aí a comodidade, tem uma conta sem tarifa, onde você tem o dinheiro parado na conta, ele rende 100% de CDI. Se você busca por outros tipos de investimentos, também tem na NU Corretora. Entre outros investimentos mais, junto ao Nubank. E agora o Nubank vai para a Bolsa de Valores, arrecadando um montante gigantesco, onde eles irão trabalhar aí, para pagar aí os seus gastos com os trabalhos que serão feitos para expandir ainda mais o Nubank. Nubank hoje já vale mais que o Itaú, mais que o Bradesco, mais que o Santander, mais que o Banco do Brasil e mais que o Banco Inter. Este é o Nubank, chegou chegando. Quem diria que este cartãozinho roxo, chamado de NU Gold, chegaria ao patamar que chegou hoje? Grandes investidores investiram, acreditaram no Nubank e está aí a marca valendo muito, dando um show nos grandes bancos. Mostrando que com o simples se constrói muito. E aí mostrou para estes grandes executivos, estes grandes empresários, a forma de trabalhar, como o cliente quer um produto. Tem que falar mais alguma coisa? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços então? Luiz Pereira, um grande abraço. Cláudia Andrade, um grande abraço. Jennifer Oliveira, um grande abraço. Humberto Cândido, um grande abraço. Igor César, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.